A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara no México. Segundo Dilma, os competidores são um orgulho para todo o país. Vitoriosos na vida e também no esporte, são os atletas que disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara no México, encerrados no último dia 20 de novembro. Nesta quarta edição, a delegação brasileira repetiu o feito do Rio de Janeiro em 2007 ao conquistar o primeiro lugar nos Jogos, com 197 medalhas, sendo 81 de ouro, 61 de prata e 55 de bronze. Dos 222 atletas que disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara no México, 162 deles recebem a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Os bolsistas foram responsáveis por 79% do total de medalhas conquistadas pela delegação brasileira. Daniel Dias bateu todos os recordes com 11 medalhas de ouro na natação. Beneficiado com o Bolsa Atleta, ele explica o que faz com os recursos. A gente acaba comprando realmente materiais para poder treinar, tem uma equipe multidisciplinar que a gente necessita, então você acaba tendo o auxílio da Bolsa Atleta para cobrir essas coisas que você necessita para poder treinar. A Bolsa Atleta foi criada em 2005, é dividida em seis categorias, estudantil e atleta de base no valor de 370 reais por mês, nacional com valor mensal de 925 reais, internacional no valor de 1.850 reais por mês, olímpica, paralímpica e atleta pódio com valor mensal de 3.100 reais. Desde a criação já beneficiou 14 mil esportistas com investimentos de 224 milhões de reais. Neste ano, mais de 3.600 atletas foram contemplados com investimento de 52 milhões de reais. Esse investimento do país em vocês está para lá, para lá, de bem atendido e de bem, eu diria assim, recompensado, porque é muito bom a gente ver um grupo tão grande de brasileiros e de brasileiras ter esse desempenho que vocês tiveram. Vocês deixaram para lá países com uma tradição esportiva. E, quero dizer para vocês, eu tenho certeza que vocês vão voltar de Londres ainda mais, ainda mais bem sucedidos do que foram no México. E as inscrições no programa Bolsa Atleta para Esportistas Olímpicos e Paralímpicos estão abertas até o próximo sábado. A repórter Priscila Machado conversou com o diretor da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte sobre o programa, que hoje beneficia quase 4 mil atletas. Atualmente, cerca de 3.600 atletas recebem o benefício. Desses, 37% são de modalidades paraolímpicas. Sobre o assunto, eu converso com o diretor da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Diretor, quem pode receber esse benefício? O benefício do Bolsa Atleta é para atletas de alto rendimento que obtêm o expressivo resultado. São atletas de ponta nas suas diversas categorias, desde o estudantil, passando aqueles que estão nas competições nacionais, nas competições internacionais e atletas que já representaram ou representam o Brasil em Jogos Olímpicos. Os detalhes do Bolsa estão no site do Ministério. Neste momento, ainda até o dia 26, temos inscrições para o programa. As inscrições seguem abertas. Então, se algum atleta ainda não se inscreveu, está nos ouvindo, por favor, vá ao site do Ministério. Pegue o telefone e ligue para o Ministério que nós vamos dar orientação. Esses 3 mil, são 3.619 atletas, isso transforma, esse é, nesta característica, um dos maiores programas do mundo e ele tem um aspecto muito especial. Ele é absolutamente democrático, ele tem uma regra estabelecida, essa regra está no site, quem está dentro da regra pode se inscrever, não precisa nenhuma indicação, não tem padrinho, não tem nada. É absolutamente direto, transparente e aprovado, estando dentro das condições. Em dado momento, ele vai assinar um contrato de adesão, vai abrir uma conta econômica, uma conta na Caixa Econômica, vai receber um cartão para movimentar a sua conta e recebe ali a sua bolsa mensal. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o programa no site do Ministério do Esporte.